na promessa de um sonho que muitas vezes os coiotes fazem. E aí ela conta que o marido foi levado pela correnteza, atravessar deserto, atravessar rio pra chegar nos Estados Unidos, na loucura, com uma criança de dois anos de idade. Deus do céu, como que uma mãe pode vender o filho dessa forma? Às vezes eu fico até meio emocionado e meio agressivo quando eu falo sobre esse assunto. Tudo bom, pessoal? Hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês comentando um artigo que uma amiga minha mandou ontem pra mim e eu queria falar um pouco sobre ele, porque eu li aqui o que aconteceu. Esse relato saiu no G1, é uma coisa que me preocupou bastante e eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês por diversas questões. Eu não vou dar aqui a minha opinião pessoal, mas eu vou deixar diversos questionamentos pra vocês, porque eu vejo esse tipo de coisa aqui nos Estados Unidos todos os dias. Aqui foi um caso contado, porque obviamente envolve uma criança, envolve uma família, dá todo aquele romantismo pra reportagem, mas na verdade se a gente olhar ali as informações, a gente vai ter outras informações que são bem importantes também. Eu vou deixar pra vocês mesmos chegarem à conclusão, tá? Não quero julgar ninguém, não quero questionar a decisão, os valores de cada pessoa, mas eu vou deixar que as pessoas pensem e reflitam, porque isso pode se refletir na escolha e na vida de muitas outras pessoas. Vamos falar de novo aqui sobre a questão de imigrantes ilegais e a escolha que essas pessoas fazem, porque às vezes elas fazem essas escolhas baseadas na promessa de um sonho, que muitas vezes os coiotes fazem. A gente tem visto aí, eu tenho acompanhado alguns casos, eu não quero me envolver com isso, porque isso é uma coisa, isso é uma sujeira tão gigante que vocês não fazem ideia, mas existem alguns casos, inclusive, foram presos aí, se vocês olharem aí, jogarem no Google aí, o número de coiotes que foram presos ali. Agora, recentemente, um mês atrás, dois meses atrás, na região de Minas Gerais, vocês vão ver inúmeros. Mas tem também, nós sabemos, e a polícia sabe que existem outros coiotes também em São Paulo, Rio de Janeiro, muita gente ali na região de Porto Alegre. Então, vocês vêm no norte, o norte está infestado de gente, porque eles aproveitam ali, às vezes, o desconhecimento das pessoas e acabam vendendo essas supostas facilidades, que, na verdade, são sentenças de condenação. Então, vamos lá, vamos olhar aqui a reportagem, vou deixar aqui embaixo para vocês, mas eu vou ler. Brasileira relata desespero ao ver marido e filha de um ano morrerem afogados após cruzar Rio para os Estados Unidos. Ela conta a história aqui de uma pessoa e uma criança de um ano e onze meses. Ou seja, vamos falar uma criança de dois anos. Quem é pai e é filho tem ideia do tamanho e da capacidade de uma criança de dois anos. Uma criança de dois anos, ela mal consegue andar direito. Ela anda ainda com as perninhas meio durinhas, anda tropeçando, trombando nas coisas, balbuciando palavras, porque ela ainda fala meio erradinho, tentando falar certo. Então, assim, nós temos ideia aí que é uma criança de colo. Você não leva uma criança de colo para atravessar o deserto, depois passar por dentro de um rio, ainda mais numa época de primavera, chovendo, onde na região México, Texas, aqui essa região sul dos Estados Unidos chove bastante, no Texas vem chovendo muito. Então, você obviamente não deveria fazer isso. Mas eu imagino que essa família não fez essa pesquisa para saber se essa época do ano era algo realmente propício. E aí ela conta que o marido foi levado pela correnteza, ela tentou sobreviver, a filha não sobreviveu, bebeu muita água também, e aí, enfim, aí acabaram, a equipe de resgate acabou tentando salvar a criança, mas não conseguiu, porque a criança já tinha, já estava afogada, e ela acabou entrando nos Estados Unidos pela equipe de socorro para ser atendida e acabou ficando nos Estados Unidos. Bom, lamento muito pela perda, porque eram jovens, você vai ver tanto o marido dela quanto a moça, quanto a criança, principalmente a criança, era muito jovem, mas ela conta que, e aí é que vem as minhas perguntas, ela conta que, que eles venderam tudo o que eles tinham, eles moravam em Osasco, São Paulo, eles venderam tudo o que eles tinham. Aqui na reportagem, conta também que, eles fazem assim, um romantismo na história da moça, né, obviamente, para a matéria ser mais emocionante, mas ela conta aqui, que a moça era formada, que fez um MBA em finanças e controladoria, tem toda uma história aí, não eram pessoas que estavam passando fome, então, quer dizer, quem tem dinheiro para pagar uma faculdade, fazer um MBA em finanças, ela não está passando fome, ela queria estar nos Estados Unidos, porque resolveu mudar para os Estados Unidos, ela e o marido, então não era uma situação de necessidade, e olha o custo que isso virou para eles, perdeu o marido, perdeu a filha, são coisas que, que para mim, são irreparáveis, o marido era angolano, saiu de Angola, chegou no Brasil em 2015, aqui também conta, e aí, começam a contar diversas outras histórias aqui, postam fotos, para toda a questão do romantismo aqui, diz que o marido era muito, era muito altruísta, era muito preocupado com os outros, e tudo mais, bom gente, é assim, entrar ilegalmente em qualquer país, vocês sabem qual é a minha postura, existem diversas oportunidades, que as pessoas podem fazer, às vezes demora mais tempo, você pode, por exemplo, buscar uma vaga de emprego, conseguir essa vaga de emprego, é muito difícil, é muito difícil, mas é mais difícil, você ressuscitar alguém, você correr risco de morte, e aí você não é, não é que é mais difícil, aí acabou de vez, então assim, não tem condições, eu enxergo que não é o caso deles, porque a moça formada, com MBA, morando numa casa, com filhos e tudo mais, atravessar deserto, atravessar rio, para chegar nos Estados Unidos, na loucura, com uma criança de dois anos de idade, eu lembro do meu filho com dois anos de idade, ele era um toquinho de gente, então assim, são coisas que não entram na minha cabeça, né, mas, a pessoa pede um emprego, tenta conseguir, através de contatos, de amigos, ele disse, o tal do marido dela, disse que o irmão estava nos Estados Unidos, ele poderia conseguir um, ó, meu irmão está precisando de emprego, não quer contratar, ele, ele trabalha aqui, ajuda aqui mais um tempo, recebe um salário um pouco abaixo, aí para pagar os custos, depois que vier, enfim, ele se estrutura, faz aplicação de um vício de trabalho, seja um H, seja um EB, seja qualquer que seja, e vem para os Estados Unidos legalmente, com autorização, dentro de um avião, entrando pela fronteira, com vício estampado, sem risco de ninguém morrer, né, sem grandes riscos, para a família inteira, mas, enfim, eu não consigo enxergar, que essa família não tinha outra oportunidade, ou outra possibilidade na vida, a esposa formada, com MBA, filho pequeno, ah, mas ela tinha 23 anos, ela era muito novinha, não tira a responsabilidade, eu com 23 anos, morava sozinho, sustentava a minha casa, me virava, porque meu pai dizia, olha, não vou sustentar marmanjo, né, então eu tinha que tomar as minhas decisões, mas eu tinha que fazer as minhas escolhas, porque senão eu estava ferrado, então eu não acho que em 23 anos, seja algo tão irresponsável assim, né, e eu vou deixar outros artigos aqui embaixo, também para vocês, para vocês lerem, entenderem, refletirem, que realmente existem pessoas, que estão interessadas, em vender uma facilidade, cobrar caro, muito caro por essa facilidade, ah, não vai atravessar você, e vai conduzir você pelo deserto, e aí você segue até os Estados Unidos, Outro dia eu recebi uma mensagem, o pessoal do meu escritório mandou para mim, três mensagens, de pessoas perguntando, olha, se eu adotar uma criança aqui, se eu casar com uma mulher que tem uma criança, e adotar essa criança com o meu nome, ela tem direito aos Estados Unidos, se eles entrarem, se a gente entrar ilegalmente, meu Deus do céu, como que uma mãe pode vender o filho dessa forma, e se prostituir dessa forma, desculpem a palavra, mas assim, quando você vende o seu, a si próprio, né, o seu, a sua moral, o seu caráter, você está envolvendo o seu filho, junto numa situação, que você sabe que é errado, está pedindo para acontecer besteira, está pedindo para dar coisa errada, então assim, eu não consigo enxergar esse cenário, às vezes eu fico até, até meio emocionado, e meio agressivo, quando eu falo sobre esse assunto, porque eu já vi muitas famílias, que chegam nos Estados Unidos, eu, há 10 anos atrás, até um pouco mais, eu via, todos os dias em albergues, que eu ajudava, e aquilo emocionalmente, foi me corroendo por dentro, que eu não consegui mais ir, eu tinha, eu queria um bloqueio de ir, porque aquela cena, era tão triste, tão degradante, que ao invés de eu ir lá, e voltar com uma energia boa, de poxa, ajudei alguém, eu voltava arrasado para casa, aqui no Texas, eu já vi diversos casos, diversos, de famílias de brasileiros, pedindo ajuda para os brasileiros, oh meu Deus, eu não tenho onde ficar, mas, como é que você veio então, né, então assim, as pessoas se colocam, numa situação de, de piora da situação, em que elas estão, que chegam num momento, que é insustentável, né, então assim, ao invés de elas estarem no Brasil, ganhando, dois mil reais por mês, mil reais por mês, elas resolvem, largar tudo, e correr o risco, de não ganhar nada, e ficar vivendo de esmola, e de ajuda das pessoas, por muito, muito, muito tempo, numa situação de humilhação gigantesca, então, não façam isso, entendam, que essas pessoas, que prometem, muitos que fazem vídeos, dizendo, não, chegou com cem dólares no bolso, hoje está milionário, isto não existe, isso é, há vinte anos atrás, era um em um milhão, que faziam um negócio desse, não existe mais, hoje, nós temos uma política, extremamente estranguladora, para a ilegalidade, não façam, tá, não façam, e por favor, compartilhem esse vídeo, com as pessoas, que vocês acham, que possam estar querendo fazer, porque realmente, elas estão expondo, a elas próprias, aos cônjuges, e principalmente, as crianças, que não tem absolutamente, nada com isso, certo, fica aqui meu manifesto, para vocês, excelente semana, muito obrigado, fiquem com Deus.